olá galerinha do vídeo antes de começar o vídeo já se inscreve no canal ative o sininho e vamos vamos fazer as listas de jogos que mais populares já já eu volto com vocês já já volto com vocês oi pessoal voltei com vocês e vai ser os 11 jogos mais populares com o primeiro é caro roblox adoro a gente seja vindo aqui do canal tem roblox vamos ver uma resta do carro eu não tô entendendo já já eu volto com vocês vão entrar lá do roblox e ver se jogar algum jogo bye bye já já volto oi galera vai estar com vocês aqui vamos ver vamos jogar um jogo de confete competição gente eu vou vir aqui mil desculpas que eu tô parando toda hora vocês não vê quase nada é quase as últimas vezes bye bye já já eu volto aí o jogo vocês vão ver mesmo tchau já já volto oi galerinha tô aqui do bar de bom mas eu mudei de conta aí tá tava ensinando aí eu perdi vocês acreditam perdi injustiça então quero vocês não ficar tão arrastado oi oi galerinha já vai voltar aqui foi rapidinho começa o jogo da piloteção sempre começa comigo é não não pode ser gente vamos jogar mais uma partida boa vai vai gente Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, infelizmente Vai ter que terminar aqui Mas Até um outro vídeo Bye bye, minha mãe tá me chamando Tchau, beijos, tchau Tchau